Inclusive está num vídeo meu chamado O Beijo do Escorpião, eu coloquei esse trechinho dele, ele falou que ele conversou com Jesus, ele foi arrebatado, conversou com Jesus e Jesus falou para ele o seguinte, ele falou, olha, você espera que daqui a pouquinho um dos discípulos de Satanás vai se converter e você vai saber quem ele é, quando você encontrar com ele você vai saber quem ele é. Ele comentou isso, comentou em alguns vídeos e aí quando me converti ele soube que eu tinha me convertido e ele teve plena certeza que era eu, ele gravou até num vídeo isso, falando, poxa, eu sabia, então esse é o Daniel. Então assim, eu vejo que mesmo quando eu estava perdido, sem horizonte, sem sequer pensar em Deus, Deus estava olhando por mim, Deus estava cuidando de mim, Deus estava se preocupando comigo. Então às vezes você acha que você está num buraco tão escuro que não tem mais saída. Aí eu começo a aprender algumas coisas, né, nessa vida tudo passa, tudo passa. As coisas boas vão passar, as coisas ruins vão passar, tudo vai passar. E eu sempre tinha tido vitória no satanismo, né, nos feitiços. Aí encontrei um cara que o feitiço não pegou, não funcionou, porque era um homem de Deus. E eu nunca tinha visto um homem de Deus até então, nunca tinha encontrado. O feitiço não funcionou. Qual era o feitiço? Eu fiz o feitiço para matar ele. E é possível isso? Bom, uma permissão de Deus, né, eu sempre coloco com a anuência de Deus. É? Mas ele passou por uma situação bem delicada, né, eu lancei o feitiço para matá-lo. Mas era um inimigo seu ou alguém pediu para você? Alguém, eu namorava com uma menina e ela era cristã, né, evangélica. Mas ela, era um namoro assim, não era sério nada, né. E ela então, uma vez, ela, acho que viu algum livro meu, eu tinha as coisas do satanismo, né. E eu escondi, mas ela ficou cismada e quis marcar um encontro com esse pastor para ter uma conversa comigo. Eu pensei, ah, encontro, vou acabar com ele, pronto, fiz o feitiço contra ele. A noite inteira, ritual, vem de rigoroso, o negócio vai longe. Ah, é ritual? É, é rigoroso, um monte de detalhe, né. Seis horas de ritual, pronto, vou matar o cara. Aí eu fui no encontro, né, fui no encontro, o cara não foi. Eu pensei, pronto, morreu. Aí no dia seguinte eu estou na empresa, eu trabalhava numa empresa onde o diretor era um satanista, então eu tive uma ascensão bem meteórica ali, era gerente de operações financeiras. E aí tocou meu telefone, né, era secretária da igreja. Olha, o pastor não podia, eu pensei comigo, né. Bom, claro, o defunto não vai ao encontro, né. Ela falou, ah, mas ele teve um problema, né, ele bateu o carro, né. Mas olha, não aconteceu nada com ele, glória a Deus, não tem nenhum arranhão nele, né. Eu falei, poxa, me dá seu nome aí que eu vou fazer um feitiço contra você também, né. Aí fiz outro feitiço, errei alguma coisa, aí chamei mais cinco feiticeiros para me ajudar. Falei, vamos somar forças. Aí cada um na ponta do pentagrama, aquela coisa toda, né. Tinha pentagrama tudo? Sim, sim, tem pentagrama, hexagrama. O hexagrama que pensam que é a estrela de Davi, não tem nada a ver com a estrela de Davi, não, nadinha. Isso é um símbolo pagão, antiquíssimo, remonta, tem tudo quanto é lugar no mundo. No meu Insta tem lá um estudinho sobre isso, dá uma fuçada lá. Você chamou reforço? Chamei reforço, tinha certeza que o cara ia morrer, né, fui lá de novo. Aí o cara está atrasando, uma hora, duas horas, já estou indo embora. Falei, o cara não vem. Aí o cara apareceu. Meu, quando o cara apareceu, olha, diante de Deus, eu tive medo daquele cara. Nunca tive medo de nada na minha vida. Mas aquele cara me deu medo, pavor. Sabe, fisicamente falando, eu derrotaria ele em 15 segundos. Eu estava no ápice da minha forma de arte marcial. Mas ele tinha alguma coisa nele. A sensação que eu tinha é que se eu tocasse nele, eu caía. Era um campo, uma energia, alguma coisa, uma força. Eu não sei como explicar isso. E ele falou, eu falei, pastor, se eu chego atrasado, eu preciso ir embora. Só queria ir embora, eu só pensava em fuga. E ele falou para mim, não, deixa eu orar para você, é rapidinho. Eu pensei, bom, ele vai orar. Sua namorada estava junto ou não? Não, não, não. Ele falou, ah, só rapidinho, ok, só um pouquinho. Eu penso, ok, ele ora e eu vou embora. Aí eu subi na sala pastoral, entrei, ele entrou atrás de mim e trancou a porta com a chave. Quando ele entrou com a porta com a chave, eu já olhei para a janela. Eu vi que tinha grade na janela. Falei, pô, não tem como sair. Não tem, eu tenho que ter um pijama de uma listra para passar por lá. Aí eu falei, pastor, eu estou sentindo que eu não quero mais orar. Mudei de ideia. E ele pôs a mão na minha cabeça. Eu só lembro de ter visto uma mão crescendo assim. Apaguei, cara, apaguei. Aí eu caí no chão, acordei já no chão, né? A sala dele estava toda revirada. O nó da gravata estava na nuca já, né? E ele calmo, sereno, sabe? Calmo, falando baixo, né? E eu vejo que eu estava todo arranhado, minha roupa estava rasgada. Aí de repente apaguei de novo, voltei, apaguei, voltei. Até que chegou uma hora que eu estava caído no chão e eu estava na minha própria consciência. Ele me ajudou a sentar na cadeira, explicou o que tinha acontecido, né? E falou, olha, hoje você tem uma nova vida com Jesus, né? E naquele momento eu senti a paz que transcende o entendimento. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Nunca tinha provado o que é paz, né? Eu achava que paz era o ter, ter as coisas, ter o poder, ter o dinheiro, ter aquilo. Mas eu fui invadido de uma paz que eu não tenho como explicar, não tenho vocabulário. E abracei ele com toda a força que eu tinha e falei, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim. Ora por mim porque vão querer me matar. Sempre fui ensinado que satanismo não tem volta, que vão acabar comigo, eu vou morrer, né? E ele falou, calma, calma, né? Não vai nada acontecer com você. Orou, eu terminei aquela oração, estava assim, prantos, né? Chorando muito. Saia na rua todo feliz, eu queria assim, evangelizar até o cachorro, sabe? Dar um beijo na boca dele, cachorro, Jesus te ama. Cheguei em casa, tinham dois sacerdotes do satanismo, somos sacerdotes, que me incomodaram muito depois. Um deles ligou, a gente deu o nome de Zórdico no livro. O nome de Zórdico? O nome era Zodamerano, são tudo nomes místicos deles. E eu peguei e falei para o Zórdico, Zórdico, poxa, eu encontrei Jesus. Sabe, cara, nós estamos errados, nós erramos, né? E ele falou, não, você errou, né? Você tem um encontro com a gente amanhã, que seria no dia seguinte. Eu teria um ritual para fazer, teria um rito para fazer naquele dia. E ele falou para mim, não, nós vamos buscar você na sua casa, você tem que cumprir esse ritual. Você prometeu, né? Você colocou teu sangue no altar, né? Prometendo que você ia fazer parte desse ritual. E eu pensei, eu não posso fazer parte disso, eu aceitei Jesus, tem que ir embora. Eu peguei minha bicicleta, morava na Pompeia, pedalei até o parque de Ibirapuera, perto do batalhão do exército, ali, parei na frente, falei, cara, vai me pegar aqui, né? É. Aí parei a bicicleta, comecei a falar com Deus do jeito que eu sabia, eu não sabia orar. Eu falei, Deus, o senhor lembra de mim? Olha, eu sou o Marcelo, né? Ela não era Daniel. Então, eu sou o Marcelo, olha, eu moro na rua tal, rumo no número tal, né? Eu tenho 26 anos, meu RG, CPF, passei toda a ficha para Deus, passei específico. Vai que Deus erra de proteção, né? E aquela noite passou e não aconteceu nada. E, é claro, depois teve uma perseguição, teve ameaça, aconteceram uma série de coisas que a gente narra nos livros, né? Mas hoje eles não me incomodam mais.